Tocar com vocês, torcedores e torcedoras do Galo, sobre o Leandro Rodrigues, que pode ser reforçado do Galo, para a sequência da temporada de 2023, barra 24, porque vai chegar por empréstimo, né, de um ano até 2024, junho de 2024, com opção de compra, junto ao Monagas da Venezuela. Leandro Rodrigues é um jogador muito novo, de 18 anos, recém incorporado ao elenco principal do Monagas, é um extremo ponta-direita de pé direito, que atua pelo setor direito, também pode ser colocado no setor esquerdo, mas, na minha opinião, não entrega tanto como no setor direito, ele consegue entregar bastante profundidade para o setor direito, e não consegue entregar, na minha opinião, tanta construção pelo setor esquerdo. No setor esquerdo, ele evidentemente não vai muito ao fundo do campo, então ele tenta fazer o facão, buscando o centro da área para ter uma facilidade maior de fazer um passe, ou então fazer um arremate para o arco, né. Ainda precisa melhorar, quando é colocada ali no setor esquerdo. Agora, no setor direito, de fato, tem, é onde, né, é o local em que as suas características de jogo funcionam melhor. Como é esse jogador? Quem é esse jogador? Enfim, é um reforço interessante para o Galo? Vai ser um reforço interessante para o Galo? Então, em teoria, né, vai ser um reforço interessante para o Galo? É disso que eu quero falar com vocês aqui, neste vídeo, né. Mas eu preciso, evidentemente, antes disso, pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar seu like, é importante aqui para o meu trabalho, tá bom? Agradeço muito aí a gentileza. Curtiu muito o trabalho? Deixa aí um valeu demais, ajuda muito também aqui, se você, evidentemente, puder e quiser, ajuda muito aqui também, no meu trabalho. E também preciso, né, destacar o meu assombro em relação ao encontro do Galo. Eu não vou nem falar mais que aí a equipe de scout do Galo, porque eu não acredito mais que esse trabalho exista, né, no clube. Eu não acredito mais nas instituições internas do Galo, que, evidentemente, vem sendo destruído aí como clube de futebol, né. É, pelos dirigentes do Galo, pelo pessoal do Galo, e também em associação com os R's, os quatro R's. Alguma coisa deve estar sendo planejada aí para essa galera aí, para tomar o Galo de assalto, de certa forma já tomou. Já falei isso várias vezes. Há muito tempo eu me incomodava com essa presença dos R's, quando muita gente aplaudia, achava que estava tudo muito bem, me detonava quando eu criticava, né. Hoje a coisa está aí quase que chegou a um ponto sem retorno, né. Agora, o meu assombro é por que chegaram no Leandro Rodrigues, né, e não chegaram, por exemplo, no Navas, que é um jogador, aí no caso de 23 anos, né, que atua pelo meio de campo, que é um jogador que tem uma bola parada muito boa, cobra escanteios, com muita eficiência, tem um cruzamento com muito efeito. A bola parada dele, tanto ali perto da área, né, como também um pouco mais distante da área, tem uma cobrança de falta muito boa. O Navas é um cara que consegue fazer uma condição de bola também interessante pelo corredor central. Se for ali no Monagas buscar um jogador, por que não buscar o titular, né, o titular ali da equipe, um jogador que está num momento muito bom, né, é o melhor momento da carreira, que é o, né, o Navas, o camisa 10 da equipe do Monagas. For ao Monagas buscar um talento, por que não buscou o Martínez, que é o jogador Martínez, que qualquer equipe brasileira deveria contratar, é um dos melhores jovens, promissores do futebol da América Latina, o Martínez, que é o ponteiro direito. Martínez é, na verdade, já é da seleção da Venezuela, da seleção de base da Venezuela, já teve convocação para a seleção principal também da Venezuela. Martínez, quantos anos ele tem? 17 anos. 17 anos, e para mim, pelo que eu apurei, é um desses jovens que tem mais personalidade aí, que pintou no futebol da Venezuela nos últimos tempos. É o melhor jogador da equipe, indiscutivelmente, é o melhor que o Navas também. E aí, gente, o Rodrigues, ele tem qualidade. Ele tem, inclusive, jogado aí como titular em umas partidas, mas ele está sendo trabalhado agora. E o Rodrigues, na prática, ele é reserva do Martínez. Até que os dois estão jogando, muitas vezes, na equipe, mas o Rodrigues é reserva, gente. Reserva, pois é, ele tem 18 anos, ele é reserva do cara de 17 anos, que joga muito mais que ele. Então, se o Galo vai no Monagas, por que não trazer o Martínez? Por que trazer o reserva do Martínez? Quando todo mundo sabe que esse garoto, ele pode perfeitamente jogar muita bola, mas pode também não jogar, enquanto o Martínez joga já muita bola, gente. É um dos melhores jogadores atuando hoje no futebol da Venezuela, se não o melhor. 17 anos. O talento. Então, esse tipo de negociação nos leva, evidentemente, a suspeitar que coisas obscuras, como muitas, podem estar acontecendo ali no Galo. É aquele tipo de negociação, porque é assim que funciona. Quando o jogador, muito estranho, muito desconhecido, aparece na sua equipe, muitas vezes, dirigentes levam alguma coisa por fora. Eu não estou falando que é o caso, mas é o tipo de contratação que nos leva a suspeitar desse tipo de prática, gente. Tem gente levando, e aí, usando o clube, neste caso, usando o Galo, para roubar, para ganhar dinheiro. Eu não estou falando que é o caso, mas quando esse tipo de negócio acontece, ele gera, sim, essas suspeitas, porque as suspeitas em torno desses negócios, muitas vezes, elas são reais. Porque isso, de fato, acontece no futebol. Ok? Então, o jogador para ser buscado lá era o Martínez, que é o jogador pelo lado direito, que também atua pelo lado esquerdo, buscaram a reserva dele, que tem jogado como titular, sim. Tem atuado como titular nessa temporada, sim. É um garoto de altos e baixos ainda. Agora, é um garoto que tem, evidentemente, as suas características ali, que podem ser úteis, se, evidentemente, elas forem muito bem trabalhadas e ele conseguir se adaptar ao Galo e ele conseguir jogar. Por exemplo, é um jogador que tem um drible. Ele consegue driblar bem, é um jogador destro, que usa muito bem o pé direito para driblar. É um jogador que já chegou às redes ali, em duas oportunidades, nessa temporada. Chegou a jogar também a Libertadores de América, inclusive jogou quando o Martínez não pôde jogar. É um jogador que tem ali algumas semelhanças. Vamos lá, vamos guardar bem as proporções aqui das coisas. Ele tem algumas semelhanças no jogo dele do Savarino, gente. É isso mesmo. Mas ele será o novo Savarino? Aí é outra história. O novo Savarino parece ser o Martínez e não o Leandro Rodrigues. Pode ser que ele consiga se desenvolver e se torne um talento, mas o drible dele é, de fato, um drible interessante. Consegue fazer aquele drible que quebra a linha de marcação imediatamente à frente da área. É um cara que consegue, nesse sentido, quando faz o drible, pisa imediatamente no costado da zaga em condição de arrematar. Na hora de arrematar, se o drible dele possui muita qualidade, o arremate deixa a desejar. E aí, de novo, a gente precisa lembrar do Martínez, que uma das grandes características do menino é justamente o arremate. São estúpidos. Não descobrir o Martínez e descobrir o reserva do Martínez. Vocês têm noção do absurdo que isso significa? Mas como não vão contratar o Martínez e sim o Rodrigues, então a realidade é o Rodrigues e não o Martínez. A realidade é o reserva do melhor jogador do time. Então, vamos lá. Vamos tentar olhar mais para o jogador que está chegando. Porque se ele chega ao galo, ele é o melhor jogador da Venezuela, evidentemente, em atividade. Claro que é assim que tem que ser. É assim que tem que ser a pegada do torcedor. Rodrigues, ele é muito rápido. Jogador que realmente chega muito fácil, além de fundo. É um jogador que acelera muito o jogo. Quando ele pega essa bola no campo de ataque, ele conduz até mesmo. Tem semelhança até de ser um ala. Jogador que pode trabalhar como ala no além de três. Não vai ser o caso no galo. Mas tem essa característica também. Eu presumo que é um jogador que o Filipão não vai nem olhar para ele. Porque é aquele tipo de jogador que chega. Provavelmente porque a equipe não tem uma necessidade. Não olhou para essa necessidade. Não atrelou as necessidades da equipe a essa contratação. E o técnico não dá a menor bola para ele. Mas se não for o caso, se o Filipão gostar do jogador, ele pode perfeitamente ser colocado ali como extremo pelo setor direito. Eventualmente, em alguma situação, pode ser colocado também pelo setor esquerdo. O Rodrigues. Ele vai entregar velocidade para a equipe. Ele vai chegar a uma aceleração que ajuda também na profundidade da equipe. Ele vai entregar também esse drible de quebrar linhas de marcação. Ele não vai entregar, na minha opinião, com qualidade, a recomposição. Ele marca mal. É um jogador que, taticamente, precisa evoluir muito, na minha opinião. O posicionamento dele em campo nem sempre é um dos melhores. Sem a bola, precisa evoluir demais. Com a bola, é um jogador interessante. É um jogador que dribla. Um jogador que até tem um passe curto e médio de qualidade. Sim, de qualidade. Mas, sem a bola, é um jogador que precisa melhorar o seu posicionamento dentro de campo. Isso também contribui para que ele não consiga recompor a marcação como deveria. Como deveria fazer. Não consegue. Um outro problema desse atleta, na minha opinião, é assim. Tem um jogador que é muito pequeno, que ele consegue, dada a habilidade, dada, sei lá, a condição do core do jogador, a condição física do jogador, embora seja muito pequeno, ele consegue lidar com o tranco, lidar com aquele zagueiro mais forte, aquele volante mais forte, maior que ele, aquela coisa toda. Tem um jogador que consegue fazer isso. Se a gente olhar para um barcos, jogador ex-independiente, que foi para Atlanta United e que hoje está no River, é um jogador muito naniquinho, que consegue lidar muito bem com o tranco. Tem jogador que é tão habilidoso, que parece que consegue lidar muito bem com isso aí também. Não é o caso do Leandro Rodrigues, que peca bastante nessa condição física. Ou seja, o jogador que ainda precisa de uma sustentação, precisa comer muito feijão aí, né? Em Minas Gerais, esse feijão gostoso é de Minas, né? Precisa comer muito para conseguir ganhar uma condição física melhor, um corpo melhor, precisa crescer, precisa ganhar massa muscular para lidar melhor com esses embates, porque ele também perde muito nesses embates aí, né? Então ele precisa muito da habilidade para praticar o drible, porque falta explosão para esse drible, né? Falta condição física para sustentar esse drible. Então a habilidade, ela ainda não está à altura, né? É que ele precisa para sustentar certos duelos, né? Em virtude da falta que ele tem de uma melhor condição física. Então esse drible também precisa ter uma qualidade ainda bem maior, bem maior para dar conta desse problema. Não é que o drible seja ruim, é bom. Mas a depender do confronto, né? Esse drible precisa melhorar, precisa ter mais qualidade ainda. Por quê? Porque falta ele, essa explosão para sustentar esse drible. Estão me entendendo, gente? Então é um jogador interessante, mas é uma promessa das promessas, gente. Promessa, 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 né? Nunca foi chamado para a seleção de base da Venezuela. O time do Monagas é um time que tem chamado muita atenção dos treinadores da base lá na Venezuela, mas esse jogador não foi chamado ainda para a seleção. Nenhuma seleção, né? É um jogador que nunca saiu ali do país, exceto agora, exceto para viajar, né? Com a equipe aí, para os jogos da Comebol. E agora para acertar com o Galo, já que está em Belo Horizonte, para acertar com o Galo, é o contrato de um ano aí, empréstimo com opção de compras aí para o galão da massa aí. O galão da massa, né? E não o galão dos R's, como alguns imaginam. Tá bom, gente? É isso aí, gente. É isso. É isso aí, gente. Obrigado.